Graça e paz povo de Deus, estamos de volta com o versículo do dia, feira tem graça e papo, um diálogo gostoso sobre o amor de Deus, toda sexta-feira às três da tarde, e o versículo do dia hoje está em Romanos 15, verso 30, que diz, rogo-vos por Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo em vossas orações por mim a Deus. O versículo do dia hoje nos ensina que orar pelo próximo não é apenas uma atitude religiosa, é uma atitude de combate espiritual, e de que orar é uma batalha que se faz de joelhos. Então, quando estiver passando por provações, lembre-se que ninguém vence a guerra parado. Combatamos o bom combate em oração. Deus abençoe a todos.